Tem uns cara que chega e fala assim, o cara pode nunca ter cantado, mas tem uns cara que chega e fala assim Vou fazer um som com você, você só fala assim Tá, tá, Ronaldinho É, Ronaldinho te liga e você fala assim Como que foi a brisa do Ronaldinho? Ronaldinho Gaúcho falou, mano, quero fazer um som, nós falou Tá E vocês achavam que ele ia cantar até, ou não? Eu de início assim, quando chegou essa notícia pra gente, tipo Mano, Ronaldinho Gaúcho tá chamando nós pra um som, eu falei Eu sei que ele já tem música, né? Então ele vai cantar no bagulho, ele vai rimar Mas, mano, foi um bagulho mais foda ainda, né? Foi um projeto dele Que ele tomou pra ele, tipo Mano, eu preciso tá nesse bagulho também, tá ligado? E pra nós é uma força, né? Porque o Ronaldinho Gaúcho precisa do quê? De nada, precisa de um logo de whisky O cara já ganhou tudo, já foi pra cadeia Ganhou na cadeia Ganhou na cadeia A referência do que já foi pra cadeia Mano, o cara ganhou tudo e foi pra cadeia Exato Ele fez de tudo Porque ele viveu tudo Menos ser preso Ele falou, tá, preciso É, mano, ele é muito negralha demais Esse ele é, né, mano? Ronaldinho Gaúcho é muito negralha Muito, 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 muito É muito negralha, mano Ele é muito foda Você lembra daquele vídeo dele? Ele camina no... No ombro dele Mano, ele virou muito mais meu ídolo depois desse vídeo, mano E aquela foto também que ele tá com as quatro bundas na piscina Aquilo ali é maravilhoso Tipo assim, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, mano O cara começou a jogar, ele era o feio do futebol Vocês lembram disso? A primeira entrevista dele, ele desmaiou de fome, viado Olha isso, mano Que louco, né? É sério isso? É, tem Tem uma entrevista que ele desmaia Caralho, não sabia disso, não Eu lembro que ele era zoado por conta do dente A galera pesava muito nele Que ele era dentuço Eu lembro que as caricaturas que eu fazia dele era... Bizarro Comparando ele com o cavalo, tá ligado? Eu lembro dessas fitas E hoje ele é... E ele não mudou o dente dele Ele não mudou, mano Ele não precisa de nada Não vai mudar nada Ele não vai precisar de nada Ele não precisa de nada, mano Não precisa Ele pega um objeto esférico E faz o que ele quiser Aí ele é muito foda É aquilo que a gente tava falando aqui nos bastidores Quando um cara é muito bom Tu não pode falar nada pra ele